Oi gente menina, calante Vou deixar vocês aqui que eu vou arrumar Maravilhosa, vou deixar vocês aqui, vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Eu comprei, eu comprei nessa loja aqui, Kiko Comprei dois batons, ganhei dois Eu tinha comprado, botei tudo aqui em cima Eu tinha comprado esse, essa caixinha aqui que eu já abri, botei aqui É um nude Esse nude aqui que tem os dois lados, abre os dois lados Esse nude aqui, bonito ele Aí eu comprei esse daqui Esse aqui também É muito bonito, é essa cor aqui Essa cor aqui Tá vendo? Isso aqui E ganhei Esse outro aqui Eu ganhei dois Porque tava em promoção Você compra dois e ganha dois Cadê o outro? Eu ganhei esse aqui Deixa eu botar Comprei esse lápis aqui Mas esse lápis ele é branco Pra botar por cima aqui do olho Aí esse aqui Ela mandou escolher dois Aí eu escolhi esse aqui E esse, esse aqui é lindo Esse Ele é dessa cor aqui Ele é dessa corzinha Deixa eu ver aqui pra vocês verem Que cor é essa É um tipo rosa É aqui Tá vendo? É um rosa puxando pra cor de abóbora Essa aqui Essa parte Não sei se dá pra vocês verem Eu não sei se é essa aqui Acho que é essa aqui Deixa eu ver se dá pra Não, é esse aqui Esse aqui de cima É muito bonito Eu gostei E esse outro Parece que eu tinha escolhido Mas eu achava que Não sei se eu escolhi É certo Se eu escolhi errado Esse aqui Esse aqui é Tudo É Custou Dezoito e pouco Ela disse Escolhe mais um Pra completar os vinte euros Aí eu peguei um lápis Um lápis branco Aí tem esse aqui Deixa eu ver aqui Aqui o Outro que Porque ela disse Se Se comprar dois batons Ganha mais dois Aí eu peguei esse aqui Que acho que é esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui É muito Eu acho que Eu não gosto É difícil usar o vermelho Um mês Um mês Mesmo assim Eu acho que Eu vou trocar Isso aqui Não sei Depois eu venho aqui Pra comprar outra coisa E aproveito e troco Tem a nota Eu tenho Eu tenho Dez euros de desconto Aqui deu Vinte e cinco Vinte e cinco euros E vinte e três centavos Aqui ó Tá rendo? Aí eu deixo A gente tem que sempre guardar notinha Porque se você for trocar alguma coisa Porque se você for trocar alguma coisa Aí já deixa notinha E aqui dentro do Benito no supermercado Tem uma farmácia Aí eu ouvi dizer que tem Eu comprei um creme O creme Esse creme aqui Eu vou testar Esse creme aqui ó Ele contém Ácido Iaro Ialurônico Quando sei me falar direito Aí ele tem Ácido Iaro Tem aqui ó As coisas Tem escrito O que que ele tem Eu vou Esse aqui é pra noite Eu comprei pra noite Bom Eu vou usar Porque boto assim no rosto Fico lá Dormindo Pra esticar tudo Pronto Esse daqui custou Esse creme Cadê o papel dele? A nota fiscal 28,70 Gente Aqui ó Tá rendo? 28,70 Então só foi isso Que realmente eu Comprei Então Lindonas Daqui a pouco A gente conversa mais Ou amanhã Tchau Bom dia Gente linda Maravilhosa Eu tô com batom novo Ó Botei esse batom Tá bonito né? Peraí Vou dar uma saídinha Vou dar uma saídinha agora Tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Depois eu volto pra casa Fazer um almoço Então é isso aí gente Daqui a pouco a gente conversa mais Tchau Lindas Maravilhosas Eu cheguei agora Comprei pouca coisa Não foi tanto Entendeu? Entendeu? É A minha A minha compra custou 22,09 Tá aqui escrito Deixa eu ver Eu vou dizer pra você Que foi que eu comprei Ó 22 e por centavo Então Vou mostrar pra vocês Então Eu comprei Dois Dois dessas De leite Ela é bem pequenininha Ela dá Duzentos Dá um copo De leite né? Duzentos miligramas Comprei dois Comprei Danone de café Que eu adoro Danone de café Comprei Glicine Que é um tipo Um negócio Uma bisnaguinha Que a gente come no almoço Comprei Esse óleo de coco Pra comida Que é Duzentos ml Ele é Deve ter custado Uns três e pouco Tem dele grande Mas o grande Era seis euros E pouco Eu não quis ganhar Vou comprar Dos pequenos Pra provar Entendeu? Óleo de coco Ele é biológico Viu gente? Tá escrito aqui Biológico Duzentos miligramas Comprei seis ovos Né? Seis ovos Comprei essa carne aqui Essa carne Eu vou comer Na próxima semana Por quê? Porque eu já tenho Carne aí Eu tenho que comer logo Senão fica ruim A carne que eu tenho aí E essa carne Eu vou fazer Com ovo cozinhado É uma coisa Que eu vou fazer Tipo uma combole Aí vocês vão ver Como é que eu vou fazer Vou fazer o vídeo E na próxima semana Quando eu fizer Eu vou fazer o vídeo Então só foi Essas coisinhas aqui Pouca coisa E sim A banana A banana aqui São três bananinhas Custou um euro E 40 Foi isso Então é isso aí gente Começando dando seu joinha Se inscrevendo no meu canal Ativando o sininho Para receber as notificações Gente Você tem que sempre Compartilhar meus vídeos Porque eu sei que Eu gosto muito Assim De fazer os vídeos Entendeu Mas Eu gosto assim De ver quem Que tá vendo Meus vídeos Que tá assistindo Quantas pessoas Têm escrito Entendeu Então sempre compartilhe Gente Daqui a pouco A gente conversa Tá bom Gente Vou deixar vocês aqui Que eu vou Arrumar essas coisas Lavar Guardar isso aqui Primeiro Tem que guardar Essas coisas aqui Que eu comprei Daqui a pouco Meu marido vem Porque ele Já é 11 mil Aí eu não fiz nada Eu vou aproveitar Esse óleo de coco Que eu vou fazer A carne com esse óleo de coco Pra provar Vou provar Vou provar Vou fazer um vídeo Sobre o mel O mel Um vídeo diferente Eu vou fazer Mas agora não Agora não Depois eu coloco No No YouTube Um vídeo aí Que eu tô querendo fazer Eu não posso nem dizer Agora Não posso nem falar Agora Não posso nem dizer Pra vocês É um vídeo aí Importante Entendeu Aí Vou colocar Isso aqui E essas coisas aqui Depois eu vou lavar As coisas aqui Que eu tô querendo Eu tenho que fazer salada Também Ficar na salada Aí eu vou É Mais tarde Eu vou ao cinema O cinema começa De duas e pouca Casamente Vou pegar um cinema Eita gente Entendeu Vou lavar Vou lavar Aquelas coisas Aí Aqui Vou tomar O meu chá Esse chá Pra Queimar A gordura Eu já Eu já fiz um vídeo Aí Viu Desse chá Como é que se prepara Esse chá Vocês podem olhar Dá uma olhadinha Pera aí Eu vou tomar agora Porque tem que ser Meia hora Antes de almoçar Não tem problema Que seja Uma hora Entendeu Deixa que ela gelada Meu pai Esquentar Aí Vou botar aqui Pra filmar Eu vou Tem outro vídeo Que eu vou fazer Gente Tem outro vídeo Que eu tenho que fazer Que o negócio Sabe o que é Gente É Tem É porque O problema Sabe o que é O problema É que Eu não tenho internet Em casa O problema é isso Eu não tenho Nem internet em casa E não tenho computador É tudo pelo meu celular Que eu faço Aí o povo Perguntando Diga Como é que tu faz Tá noendo Tem que ter Sabedoria E conhecimento Ainda não Tem que ser assim Então Vou Vou Arrasar Essas cozininhas Logo Vou deixar aqui Que eu tenho que Fazer a tarde É É quente Até quente Aqui É bom No Brasil Devia ter torneira Não é assim Com a água quente Mas no Nordeste Tem não Viu No Nordeste Não tem Não sei se lá em São Paulo Tem torneira Com água quente Se não tem Bota o motorzinho Embaixo Da pia Igual Aquele motor De chuveiro Aí bota Quando quiser Água quente E faz Água quente É água fria Água quente É água fria Agora eu não sei Como é que é isso Como é que faz Faz uma Gabiá É gabiá O povo diz Faz uma gabiá Eu quando estiver lá No meu Nordeste Sou de Maceió Terras Traias lindas Maravilhosas Maceió Tem muitas praias Maravilhas Gente Quem quiser conhecer Minha terra Pode ir lá É Tem a praia do Bunga Lindo Maravilhoso Praia do Francês Muito lindo Sonho Verde Belezura Maragogi Maragogi Fica quase próximo De Recife Mas é uma Uma maravilha Viu É Tem várias praias Lindas Bonitas Muito linda Viu Carro quebrado Sei lá Não me dizia assim Então gente É É bom vocês Quando for fazer Viajar Um negócio de turismo Fazer uma expulsão Você antes de viajar Procurar É Na internet Né Procurar Ver como é que As cidades Né É muito bom Aí eu vou Diga Como é que você Lava tão rápido Assim Eu estou lá Passa a mão Essa passa Aqui ó Passa o sabão Rapidinho E aqui é tudo Na água Rapidinho Queima não Queima não Água não queima não Porque eu tenho aqui Eu boto tanto Quente pra tirar o óleo Das panelas Boto sabão E com Pra lavar Pra lavar Eu boto água morna Pra não ficar Com a mão gelada Pra quando ficar Com a mão gelada Que digo Tá bom Queima não É isso aí, gente Daqui a pouco eu tinha Era isso, gente Terminar aqui pra fazer As coisas aqui Terminei agora Gente, é como que o olho De coco Dá um cheirinho bem gostoso Agora tô botando aqui Não tá temperada a carne Eu faço assim, sabe? Eu boto a carne sem temperar Mas por que, Lila? Porque Pra poder O tempero, o sal Penetrar depois, né? Pra poder penetrar depois Eu faço assim Aí eu boto aqui o sal Né? Assim Eu boto aqui também Como é que se diz Eu coloco Tempero, né? O marido gosta Tanto de carne não, sabe? Ele gosta do jeito bem As coisas dele Eu vou usar esse Cominho Cominho já Misturado Tá vendo, ó? Tá usando o cominho Um pouquinho Pra não ficar muito forte Porque ele não gosta também E eu gosto E alho Pra ver o alho Assim, ó Vou mostrar o alho Aí eu vou colocar o alho Já aqui, ó Já tá Tá vendo? Um pouquinho de óleo O alho Já tá vendo? Tá vendo? Aqui eu vou fazer agora A beterraba É a beterraba aqui, gente Tá vendo? Ela já é cozinhada Ela tem um líquidozinho Pra conservar E eu vou partir ela Gente, a carne já tá pronta Assim Deixar um pouquinho E eu vou fazer É a beterraba E a salada E gosta de salada Tem salada Meu marido não gosta De beterraba Muito não Mas eu faço assim Sabe? Pra botar no prato Vou dividir aqui Que tá bom Aqui eu vou fazer Deixa eu Ajeitar vocês aqui Cortar aqui Cortar aqui A beterraba Vou deixar Vou pegar uma A beterraba aqui Vou pegar um aqui Vou deixar essa aqui Eu acho que vou Não sei se eu vou pegar Acho que vou pegar duas Porque eu vou Cortar ela De cubinhos Sabe? Que também é melhor Cortar ela em cubinhos Ó, gente Tá vendo? Ela tem um líquidozinho Nela E consegue Eu vou Eu vou Tampar Com Película E botar na geladeira De novo Porque não pode Deixar assim não Pode criar fungos E outra coisa Quando você Comprar um produto Você tem que Comprar pra usar logo Porque se você Não usar logo Cria fungos Entendeu? Eu tampo Amanhã Eu vou comer De novo Beterraba Por quê? Pra não Ficar ruim Tá? Pra ter Película Tem um líquidozinho Nela Que tá dentro Né? Pra não secar Aí pode A geladeira Né? Essa Lada Aqui Essa Lada Tem ali Um negócio Natural Que eu vou Fazer Deixa eu ver Aqui Eu vou ter Uma casquinha Eu não sei Se essa Tem Porque antes De umas casquinhas Que a gente Tira De casca De casca Um pouco Ela Né? Porque Ela tem Uma coberturazinha Aí eu coloco Ela em cubinho Ou tanto faz Ou em cubinhos Ou se não Em rodelinhas Viu? Em rodelinhas Que fica Muito bom Também Mas eu Colocar Ela em cubinhos Porque Pra mim Fica melhor Tanto faz Pode ser Até em rodelas Aí você Tempera Do seu gosto Viu? Cada um Tempera Do seu gosto Aí eu vou Cortar Assim Ó Quadradinho Assim Tá gelada Tá gelada Tá na geladeira Tá muito gelada Tá gelada Aí no Brasil Aí no Brasil Se não tem já Ela cozinhada No supermercado Sabe o que Vocês fazem? Você pega Você pega A beterraba Lava Bem lavada Com a casca Coloca na panela De pressão Um pouco De água E depois Rodelas 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 bem finas 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 Ou você Faz em cubinhos Assim como eu faço Entendeu? É muito gostoso Aí você tempera Com azeite Com salzinho É muito gostoso Gente Tem gente Que não gosta De beterraba Nem crua E cozinhada Não sei porquê Antigamente Eu também Não gostava De comer Beterraba Eu aprendi Comer Beterraba Entendeu? Depois de muitos anos Quando a gente Começa A uma certa Idade Né gente? Aí a gente Começa A querer Gostar Das coisas Boas da vida Quando a gente É adolescente Não gosta Mas mesmo assim A gente tem que Aprender a gostar Né? Pra poder Ter uma vida Saudável Agora vou botar Vou ter o sal E vou botar Um azeitezinho E vou colocar Vinagre de mel Aqui se chama Aceto de mel Gente Eu vou usar Esse vinagre Aqui se chama Aceto Aceto de mel É muito gostoso É muito gostoso Eu vou botar O azeite Eu comprei Esse aqui Biológico O óleo de oliva Né? O óleo de oliva Aqui é biológico É bom É bom Porque é tudo Natural Pode ser Qualquer um Gente O importante Né? É que seja Óleo de oliva Óleo de oliva Muito bom Para a saúde Da pessoa E eu vou fazer um vídeo Falando sobre Óleo de oliva Viu? Que aqui na Itália As mulheres Usavam óleo de oliva Óleo de oliva Aí eu não vou Eu não vou falar Agora não Eu vou fazer um vídeo Viu? Para vocês Pronto Aqui já está pronta Essa salada De beterraba E agora eu vou fazer A outra salada Que é essa salada Aqui já tem Já vem prontinha Eu vou colocar Ela aqui Eu só vou temperar Ela depõe Sabe gente? Sabe por quê? Senão ela fica murcha Ó ela Ela já vem já Muito limpa Ela vem já limpa Porque As As Fábrica Né? Quando A O negócio Ele limpa Ela Já vem Muito limpa Então a gente Não precisa Meu marido Dizinho Precisa lavar Ela já está bem Ela tem Aquela Ela tem Sabe o que? Aqui Ela tem Folha de espinafre Essa aqui é uma folha De espinafre Joven Folha de espinafre Aqui tem rúcula Aquela rúcula Aqui é uma rúculazinha Só É misturado Espinafre Foi minha jovem De espinafre Aqui é a Valéria Cadê a Valéria? Está por aqui Essa aqui é rúcula A valeriana Deixa eu procurar a valeriana A valeriana está aqui A valeriana Vendo? E E aquelas bem miudinhas Que parece Aquelas folhas de alfacezinha Tem essa pretinha Que tem muita gente Que nem gosta Mas ela Ela jovenzinha É bom comer Fica muito gostosa Eu vou Temperar depois Precisa comer logo Ela Porque ela já está Ficando murcha Eu compro Deixo ela aguardando Eu tiro um pouco Aí depois Eu tenho que comer logo Senão Ela fica murcha Porque na geladeira Está murchando Entendeu? Então É isso aí Gente O meu almoço Hoje já está pronto Só é isso Que eu vou comer E o meu marido Viu? Isso aqui A salada Já está prontinha Né? Aqui A saladinha Aqui A outra Aqui na beterraba E a carne Eu só vou usar Eu só vou comer Só esses dois Eu vou comer Ai gente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já vai acabar O meu dia Não sei se ele Já chegou Está aqui Nem ouviu O som do carro Eu nem ouviu O som do carro Eita Amanhã Eu vou Na casa De uma amiga Minha Que vai ter Um culto Na casa Dela Entendeu? Vai ter um culto Então amanhã Eu não vou fazer Almoço Em casa Meu marido Ele Ele mesmo faz Porque Ele Ele gosta De fazer As coisas dele Sabe? Eu deixo Porque aqui na Itália Gente Aqui na Itália Tem essas idosas Ela não é igual Os brasileiros Os brasileiros Quando ficam velhos Ele quer ficar Só sentado Sedentária Sedentária Quando vai ficando velho Fica uma pessoa sedentária Aqui na Itália não As pessoas italianas Os idosos italianos Enquanto ele puder Fazer Trabalhar Eles trabalham Entendeu? Enquanto ele puder Se movimentar É bom pra eles Eles gostam Se movimentar Eles gostam De fazer as coisas Eles gostam De cozinhar Eles gostam De plantar Cultivar Como é Arrumar o jardim Entendeu? As donas Ela faz pão Tem muitas pessoas Tem muitas cidadezinhas Pequenininhas Históricas Bem pouca gente Aquelas cidades Não sei se é no sul Pra lá Também não sei Que as pessoas Fazem pão Dentro de casa Eles não compram pão A pessoa só compra Só a farinha E faz o pão Na hora Faz o macarrão Na hora Aqueles macarrão Faz o Rivole É rivole Rivole Não sei Aqueles que é bem Assim Redondinho Assim Parece uma trouxinha E faz espaguete Aqueles espaguetes Aqueles compridinhos Assim Que é Quase um dedo De espaguete Acho que é menos Do que um dedo Entendeu? Então é isso aí Gente Não é que Os brasileiros Os brasileiros Podem ver As mulheres As mulheres Começando aos 70 anos Coitada Não põe Não quer nem conversa Fica lá relaxando Enquanto As filhas Os filhos Que tem filhas Que fica dentro de casa Cuidando da mãe E elas ficam lá Minha filha Me dê meu prato Cadê minha filha Os almoço Minha filha Cadê meu prato De comida Não é assim Não Aqui Elas andam até De bicicleta Tem umas Que tem até motorino Tem mais de 70 anos Caso de estar andando De motorino Os motorino pequeno Tipo Vespa Aquelas miudinhas Elas andam aqui Andam de bicicleta Qualquer dia desse Quando tiver uma veinha Pedalando Eu vou filmar E andando no motorino Vou filmar Vou filmar pra vocês verem É assim gente Aqui na Itália O povo Trabalha Eles trabalham Pra viver Trabalha Pra poder Trabalhando Ganhando dinheiro Se eles tem terras Se eles tem terras Ele cultiva as terras Né Pra vender Tomate Pimentão Abobrinha Alface Essas coisas assim Eles plantam Tanto pra eles Como Pras pessoas Pra vender Tem muitos Que nem vendem Tem muitos Que acumulam Pro inverno Né Eles Quer dizer As alfaces Tomate Essas coisas Não Tomate Não acumula Porque Não pode nem Colocar No freezer Né Algumas coisas Do freezer Eles fazem salame Aquele salame gostoso Que vocês comem Salame italiano Aquele gostosinho Pronto Eles botam tudo Na cantina Cantina É um local Onde eles deixam Os vinhos Pra ficar ali Eles faz vinho E deixa No local Escuro Porque é bom Pra o vinho Frio No lugar frio Escuro Ele faz Queijo Na hora Vende Onde Pronto No inverno Tem queijo Tem leite Pra vender E queijo E manteiga Aí eles Vendem Entendeu Aqui eles fazem E vendem No inverno Tanto no inverno Como no verão É a mesma coisa Né E eles tem Umas cantinas Que colocam Também os queijos Preparam os queijos Tem uns que deixa Tem esse queijo Que é padano Na cantina Pra ficar Mofa Porque tem que Mofar por cima Que é bom É bom pro queijo E a mussarela Ela é Diferente Ela é líquido Ela tem uns caldeirão Enorme Cheio Aqueles líquidos Não sei que líquido Aquela é água Água com alguma coisa Aí faz a mussarela E vende Os pacotinhos De vez em quando Eu compro É uma delícia A mussarela Entendeu Aí no Brasil Vende mussarela De búfalo E outro tipo De mussarela Aquela redondinha Branquinha Não é mussarela Aquela amarela Que é cortada Assim Não Ela é redondinha Depois eu vou mostrar Pra vocês A mussarela mesmo A original A mussarela Porque aí No Brasil Tem outro tipo De mussarela Tem mussarela De boi De búfalo De boi Que ela Ela tem Um conservante dela Um liquidozinho Que deixa dentro De um saquinho A gente compra E coloca também Na salada Eu não comprei A mussarela Porque muita gente Coloca na salada Come com a salada E tudo Umas bem miudinhas Se tem elas Grande Que você pode Fatiar ela E tem elas Bem miudinhas Eu gosto Das bem miudinhas Porque você bota assim E vai comendo Igual a tomates Cereja Aquelas tomates Em cereja Então Começando Sempre Dendo seu joinha Se inscrevendo Sempre Ativando Ativando o sininho Para receber as notificações E sempre Dando seu joinha Gente Compartilha o canal É porque Eu quero saber Para saber Quantas pessoas Tem Assim no meu canal Quantas pessoas Quantas pessoas Visualizam Entendeu Quantas pessoas Deram joinha Entendeu É isso aí Eu não estou Fazendo vídeo Para ganhar dinheiro Não Não De jeito nenhum E faço vídeo Porque eu gosto De fazer vídeo Muita gente faz vídeo Porque Quer ganhar dinheiro Não Para mim Eu não sonho com isso Eu sonho um dia É ganhar na mega cena Milhão dei De vez em quando Eu jogo aqui No milhão dei Que é É um milhão Só tem aquilo É um milhão Um milhão Acabou Não passa nem mais Nem mês É um milhão É como se fosse aqui Se você jogar Cinco números Aí você ganha um milhão E tem o super na lota Aqui Que é igual A mega cena Meu marido joga Então é por isso Para mim Eu não estou fazendo vídeo Para ganhar dinheiro Não gente Eu faço vídeo Porque eu gosto de fazer Então Entendeu Porque muita gente Quer fazer vídeo Para ganhar dinheiro No YouTube Gente Não pense nisso Que fazer vídeo Ganha dinheiro Gente Quando você chega De mil inscritos Você ganha centavo Eu já pesquisei sobre isso Para começar Você tem que ter Mais visualização Você pode ter Mil inscritos Para poder Você abrir A monetização Tipo É um Porque o meu Já está tudo aberto Só falta um Esse Ou esse último Tem que ter mil inscritos Então Para você ganhar dinheiro A partir dos mil inscritos Entendeu Aí tem a monetização Então Quando abre Essa janela Aí você começa Se você tiver mais de 200 visualizações Dos seus vídeos Mais de 200 mil 300 mil 800 mil É ótimo Porque você começa a ganhar centavo É 10 centavos De dólar Aí fica juntando Juntando Até chegar O 100 dólar Depois do 100 dólar Você pode tirar Vou dizer uma coisa Daqui que chega Os meus inscritos Já estou Vem a gagar Eu não espero Por isso não E é muito difícil Muita gente Tem sorte Muita gente tem sorte Tem mais de 20 mil Mais de 20 milhões De inscritos Mais de 30 milhões De inscritos Tem gente Que nasceu De cu pra cima Me desculpa A expressão Nasceu De cu pra cima Né E E começou A fazer os vídeos E os vídeos Aí foi crescendo 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 E hoje eles ganham Mais de 100 150 mil reais Até o próximo vídeo Tchau